Liminha, tem como tu juntar a tua galera pra quarta de manhã jogar? Nossa. Hum, em cima da boca? É, porque aí eu vou juntar uma outra galera pra tentar pegar vocês, velho. Que aí eu pontuo pra fazer a CMD10 legal. Beleza, BT. O quê? Então é um pau, pô. É que vai mesmo, velho. Eu tô ligado, eu tô ligado. Liminha não tá pra... Eu acho que tinha... Eu acho que eu acho que... Quarta de manhã. Ou, quarta de manhã dá pra fazer... Não, eu tenho que... Mano, eu sei que a galera fica... Mas o Valorante também é... Era legal, velho. Era legal, velho. O problema é tudo o que acontecia quando você joga. E todas as outras pessoas que jogavam. Eu entendi o que você tá dizendo. Tá com? Mas é legal. Eu te dou 100% de razão. Me engança, Tô. Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Pô, vamos morrer. Ué, vem o cara aqui, cara. Vem o cara da nossa base, hein? Tá ali. Aqui. Vem uma placa, velho, velho. Tá isso, porque ninguém fala da líquida. Essa líquida tá toda hora indo mal. Ninguém fala, ninguém abre a boca pra falar dos caras. Quando é a fúria, perde um joguinho, perde um mapinha. O pessoal tá xingando até a mãe do jogador. Essa líquida vai lá, tá sendo vergonha. Campeonato atrás de campeonato. Mas não, deixa dar o tempo do Iaquindá, que o menino é baludo. Não é assim. Não é assim. Não é assim você. Não é assim você. O líquida é de onde? O líquida é... Era do INA. Era do INA. Era, era. Eu não digo agora Europa, então, né? Três Europa, Europa. Europa. O fúria é de onde? O fúria é onde? O fúria é Brasil. O fúria é Brasil. A gente é o quê? Brasileiro. E ele veio, e ele veio, e ele veio, e a C4 é dele, Nickelback. Canta uma do Nickelback, garotinho. Você não é o vice-presidente, não? Eu acho que é a IC, Nickelback. Tô certeza não. Ah, o BK tava cantando e já tava preocupado aqui. Salve a Pocah, manda um feliz aniversário pro meu pai, Leonardo, vulgo, filósofo, Piton. Um salve para o pai, Leonardo, vulgo, filósofo, Piton. Eu fico pensando que cada vez mais que a geração vai passando, a gente vai ficando com esses apelidos, né? Vai brincando. Porque, cara, começa isso lá, sei lá, em 2019, 18, vai, que começou de novo, vai. 18 não, vamos dizer. Porque o Gal teve o Gal também, mas antes também com a LG já deu um boom legal no CS. Então vamos colocar aí 2016, 17, que aí vai tendo os pai agora, vai ser isso, né, velho? Vai ser isso, cara. Mano, eu quero saber, o que a gente vai jogar de novidade aí? Pariênimos. Ah. Eu pariênimos, que não jogaram. Disseram que tá o Rancho, super atualização, melhor em jogo. Não, mas o Rancho, alguém tem processador, alguém tem processador AMD aí? Ué. Mudou tudo. O Intel. Quem tem Intel ou AMD aí, vocês dois? Eu tenho Intel. Então, parece que o Rancho tá dando conflito com o Intel e o AMD, tá crachando. É, lá, eu fiquei BT louco. Falando sério, falando sério, falando sério. Eu tenho que trocar, se quiser, outro processador, a gente... O BT não quer jogar, só tem que confundir ele. Não, eu vou, eu vou pro Rancho, eu vou pro Rancho fazer com essa até umas horas, eu vou. Tô dentro, tô dentro, tô dentro. Agora tem novo. Ué. Cara, ano que vem eu vou ficar bom no controle. É inacreditável como essas vira-mesh, velho. Quer assaltar a bolsa da sua vovó pra apostar na rivalry? Rapaz, rouba, rouba a sua vovó, irmão, rouba, rouba, rouba sim, rouba, rouba, tá bom? Não começa não. Tá bom? Não começa não. Quer perder 4x2, 1x3? Vai. Você só não vai ouvir o som da última trombeta, meu amigo. Eu vou abençoar. Amanhã eu vou no estádio lá abençoar, velho. Amanhã é o quê? Qual o campeonato? Corinthians e Fortaleza, velho. Sul-Americana, Sul-Americana, pô. Pra botafoguense, tudo é brasileirão, pra botafoguense, né? Tudo é brasileirão. Não, pô. Pô, boa sorte amanhã, cara. Obrigado. E Corinthians, fique bem focado na Sul-Americana, Gal. Ah. Tô torcendo por vocês. Pô, tu tá mastigando o quê? Quando eu cheguei, tu tava comendo. Agora tu também tá comendo. Tô tomando uma água de coco. Ah, é porque tu deixa na boca pra... Ele... Ele deixa no... Pra sentir a papila gustativa, velho. Não é possível. Não, toma o gangue do Draco fora, velho. Seu brasileiro, seu brasileiro. Não, corre agora. Agora não é brasileiro. Vou de abaleminha. Não. Ah, que terrível, velho. Ah, é filhinha, velho. O Santos me deu um soco, bicho. Mas é bonito e é correto você fazer o certo quando você já não é obrigado a fazer o certo. Obrigado? Isso, entendeu? Tipo o dia que a gente foi na pizzaria lá no Braz e aí o cara chegou lá, o gerente te chamou pra você passar na frente da fila. Eu falei, Gal, o correto é esperar. Como qualquer pessoa. E você falou, que se foda, eu sou o Gal Luiz, né? Não, pô. Tô usando, mas não quero não. É pequenininho só pra descontrair. Mas você tá falando tipo isso, né? É tipo isso, tipo isso. Mas o correto é você ligar e agendar, né? Avisar, velho. Reservar a mesa, né? Mas o correto você entendeu. Correto, velho. Correto. Ai, eu tô tão f***. Cês não imaginam. Eu imagino. Como é que precisa tirar esse carro? Olha onde o Rick enfiou o carro! Caramba, isso aqui pra mim, mano, isso aqui pra mim é uma manifestação do jovem brasileiro, velho. Quando eu era jovem, o jovem fazia uma merda. Meu irmão, raspava o carro, bate o carro, faz alguma merda, saia desesperado. Caralho, mano. O que aconteceu? Que merda é essa? Completamente em choque. Mano, o jovem brasileiro hoje em dia bate o carro, mete o carro em um buraco no meio do mato e sai dando risada, velho. Mano, é uma nova geração que tá vindo aí. A geração de vocês, velho. Bom, Furi me berra amanhã, velho. Com a atual conjectura, tá ligado? Furi ia jogando pra caralho, me berra jogando pra caralho. Ia ser um confronto da hora, velho. Quase foi, né? Faltou um jogo. Faltou ganhar duas vezes, hein? Ganho duas vezes da mala. Sempre falta alguma coisinha, né, Lilo? Acho que é duro, velho. No momento, Línea. Falta, ó, só falta um. Um bilhão pra eu ser bilionário, tá ligado, velho? É uma coisinha só, às vezes, velho. Eles vão frear, eles vão frear. Eu vou segurar o trem deles. Eles vão frear o nosso, eles vão frear o nosso. Cadê o meu ano? Eles vão frear o nosso. Frear o nosso. Frear o nosso. Cadê vocês, assessor? Cadê vocês? Cadê o jogo? Eu levo carvão, eu levo tudo. E vocês não estão na praia nada, pô. Eu consigo fazer um XRM de leve. Apesar que o XRM é meio difícil. Meu Deus! Meu Deus! Quanta qualidade! Aí tem o... Tem o VV. Caralho! A tribo me largou na cela pra correr no Velopark e lá na chuva, que nem um otário. Já foi melhor o meu VV. Pichão, você tem que vir pra Brasília, pichão. Você vai vir aqui, vai conhecer o escritório... Vai conhecer o escritório do eixo. A gente vai pra buscar, pichão. Tá? Aí tem o Tico, né? Ó, Mica. Ó, satisfação aí. Ó, churrasco na sua casa aí, meu. Ó, foi muito da hora, viu? E também tem um cogude. Velho, eu não acredito que vocês estão dando a cara no meio, meu. Mas faz tempo, velho. Eu vou dar uma aperfeiçoada, velho.